Ela chega e permanece até o final do ano. Mas antes disso, vamos dar as boas-vindas à bela primavera. E para celebrarmos em grande estilo, que tal um concerto? O melhor de tudo isso é que esse grande evento que traz cultura para todos é de graça. Totalmente gratuito, esses eventos que são realizados pela cultura. De Barretos, na nossa orquestra, na nossa banda, todos são gratuitos. Então a gente faz um convite aqui para todas as famílias barretenses que venham prestigiar o que é nosso. A banda é nossa, a orquestra é nossa. Esse concerto que a gente preparou com muito carinho para a nossa população. Em meio à diversidade cultural, encontramos ritmos que chamam mais atenção dos jovens e crianças quando comparada à música popular brasileira. Pode parecer esquecida, mas apenas parecer. César Juliano é gestor de projetos na Secretaria de Cultura e faz um trabalho para que canções que fizeram história continuem nossas lembranças diárias, principalmente pelas crianças. Nessa itinerância com os concertos didáticos, a gente leva algumas músicas infantis, folclóricas, mas com uma linguagem instrumental, onde não tem voz, onde elas não são cantadas. São os próprios instrumentos que fazem as melodias. Então a gente tenta formar nas crianças esse gosto pela música instrumental, pela música brasileira e pela música erudita, vamos dizer assim. Mas assim, a gente tenta formar um público, mostrar que Barretos tem grandes pessoas, grandes músicos, grandes pessoas que trabalham com isso nessa formação e que apresentam outros estilos musicais, diferente daqueles que eles estão ouvindo, que também é muito legal de se ouvir e de se apreciar. Há dez anos, Patrícia é musicista, mas o amor pela música começou desde pequena. Nesse caso, a paixão é pelo seu companheiro fiel, o clarinete. Delicadeza é contemplada pelo toque nas teclas, o sopro e a concentração. Na carreira, sempre temos um momento inesquecível. No Teatro do SESI, em São José do Rio Preto, onde eu fiz o solo do Bolero de Ravel, que ficou um solo maravilhoso e foi aplaudido de pé, não só eu, mas como outros amigos, músicos. Desde que eu me conheço, eu trabalho com música. É o que me move, é o que tem me movido até o presente momento. Um concerto que, como sempre, promete emoções. Além das músicas, eu conto a história de cada música, quem é o compositor, em que contexto ela foi feita, em que parte da história ela foi feita, né? Então, a pessoa começa a visualizar a época também, né? Cultura é sempre cultura. Minha música nunca deixará de fazer parte da minha vida. Minha música nunca deixará de fazer parte da minha vida. Minha música nunca deixará de fazer parte da minha vida. Minha música nunca deixará de fazer parte da minha vida. Minha música nunca deixará de fazer parte da minha vida. Minha música nunca deixará de fazer parte da minha vida. Minha música nunca deixará de fazer parte da minha vida. Minha música nunca deixará de fazer parte da minha vida. Minha música nunca deixará de fazer parte da minha vida. Minha música nunca deixará de fazer parte da minha vida. Minha música nunca deixará de fazer parte da minha vida. O que é isso?